Tá chegando, meus amigos, a San Diego Comic Con 2023 e vai ter muita novidade de Power Rangers, pelo menos é o que a gente espera, né? Então, aqui hoje no Megapower Brasil, eu vou comentar com vocês o que esperar da edição desse ano. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um Ranger News, que é aquele momento que você fica atualizado com as novidades do universo de Power Rangers. Até porque o Megapower é o melhor lugar pra você ficar conectado com o universo dos nossos heróis coloridos. E se você tá chegando agora no Megapower Brasil por conta desse vídeo aqui de hoje, fica o convite pra se inscrever aqui no canal, tá bom? Tem vídeo novo terça, quinta e sábado, às 19h. Tem vídeo extra saindo de vez em quando na semana. E também tem o nosso podcast, que é o Centro de Comando, que sai toda quarta-feira. Que, digamos assim, é uma versão estendida do conteúdo que vocês veem aqui no canal. Comigo, com a Ana, com o Lucas, com o Fred, comentando tudo o que envolve o universo de Power Rangers. Série de TV, jogos, quadrinhos, novidades, etc. Um bocado de coisa. É claro, se você caiu de paraquedas aqui hoje, se inscreve no canal, ativa o power sino das notificações. E também deixa o like, cara, um gostei. Toda vez que você deixa um gostei, você ajuda a proteger o universo, porque você destrói um boneco de massa. Fica aí o agradecimento para o Saul Ribe, ele que animou aí o nosso like destruindo o boneco de massa. Muito obrigado, ficou sensacional aí em pixel art. Inclusive, se vocês não seguem ele ainda no Twitter, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu espero ter acertado o seu nome, tá? Mas se tiver pronunciado o seu nome errado, deixa aqui na seção de comentários, que no próximo vídeo eu vou corrigir. Olha só, antes de comentarmos sobre as novidades da San Diego Comic Con, um espacinho antes para comentarmos outras novidades que são muito pertinentes e importantes. Começando com mais uma atualização referente à série original de Power Rangers, que vai estrear após Cosmic Theory. Série essa, para quem não sabe, vai sair pela Netflix e vai focar em um público jovem adulto, um material original, que não vai adaptar nenhuma série Super Sentai, vai ser um material do zero, que também não vai seguir nada relacionado à Marimoff Power Rangers. Será um produto 100% novo. E muita gente tem se perguntado se as greves atuais de roteiristas e de atores irá afetar diretamente a produção. Assim, em minha opinião, deve afetar, deve rolar mais algum atraso, embora muita coisa esteja encaminhada, mas é por um bom motivo, né? Os roteiristas e os atores precisam ter seus direitos bem resolvidos. E aí perguntaram para a Hasbro justamente por conta dessa situação que está acontecendo. No site TV Line perguntaram para um representante da Hasbro se a série original de Power Rangers ainda está acontecendo, visto que estão rolando essas greves em Hollywood, e o representante comentou que sim, a série ainda está em desenvolvimento. E meus amigos, rola um negócio assim meio que surreal, porque um fã de Power Rangers, ele foi até as manifestações aí, da greve de roteiristas e de atores, e acabou encontrando a Jenny Klein. Para quem não sabe, a Jenny Klein vai ser a showrunner dessa nova série, ela que também tem um vasto currículo com boas produções, incluindo Yellow Jacket, que está super premiada, e ele perguntou para a Jenny Klein, diretamente para ela, se a série original de Power Rangers ainda vai acontecer, e ela disse que sim, que está em desenvolvimento e que está muito animada. Como eu já comentei em vídeos passados, eu acredito que 2024 vai ser um ano sem nenhuma produção de Power Rangers. Acho que vai ser um ano de preparação para a série original, que só deve estrear em 2025. Ou seja, 2024 vai ser aquele ano de entrevistas, de turnê com os atores, de vazamentos, de rumores, aquela parte de especulação que a gente gosta. Então fica ligado aqui no Mega Power Brasil, porque a gente vai cobrir tudo envolvendo essa nova produção. E pegando esse gancho, vamos para as novidades da San Diego Comic Con, que é uma das maiores convenções de cultura pop do mundo. E galera, esse ano a SDCC, como também é chamada, está sofrendo sim por conta das greves. Muitos painéis foram cancelados, atores e atrizes que fazem parte do sindicato, não podem participar do evento para promover absolutamente nada. Ou seja, esse ano a San Diego Comic Con vai ser bem reduzida em termos de novidades de uma forma geral, não só de Power Rangers. Porém, temos alguns detalhes importantes para serem comentados, que envolvem nossos heróis coloridos. No dia 20 de julho, às 18 horas do horário de Brasília, nós teremos um painel de Power Rangers, promovido pela Boone Studios, que é o It's Morphing Time with Boone Studios, que é basicamente é hora de morfar com a Boone Studios, que terá a presença da Melissa Flores, que escreve os quadrinhos atualmente, a Megan Camarena, que fez a Ranger Rosa de Hyperforce, e também co-escreveu o quadrinho atual de Hyperforce, e as editoras da Boone Studios, que é a Alison e a Daphna Plebman. E eles comentaram que esse painel vai ser para falar um pouco sobre o arco atual dos quadrinhos, sobre o que vem aí no universo expandido, e teremos mais algumas surpresas. O que eu acredito que vai rolar, além dessa parte de quadrinhos, é que talvez tenham novidades de brinquedos colecionários aí na linha Lime Collection, e talvez um trailer de Power Rangers Cosmic Fury. Só que nesse caso, os atores, ou pelo menos uma parte dos atores, não vai poder promover esse trailer por conta da greve de atores que está rolando. Mas eu acho que vai rolar sim um teaser, ou um trailer de Cosmic Fury, ou algumas imagens promocionais, até porque estamos nos aproximando do mês de agosto, que é o mês de aniversário de 30 anos de Power Rangers. É claro que podem rolar outras surpresas, mas pra mim, eu acho que deve acontecer algum momento envolvendo a linha Lime Collection, e outro momento envolvendo Power Rangers Cosmic Fury. O segundo painel que nós teremos no evento, ele não tem nenhuma conexão com a Hasbro, e terá a presença de vários atores e atrizes de Power Rangers das mais distintas temporadas. Eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês verem, porque tem muita gente no painel mesmo. E ele também vai acontecer na quinta-feira, no dia 20, às 22h45, e será mediado pelo comediante Ben, do site TheKonguy.com. Esse painel não vai ter nenhuma novidade, assim, grande envolvendo o universo de Power Rangers, mas é bem legal de acompanhar, até porque são nesses painéis que muitas histórias de bastidores são contadas. Muitas das curiosidades que a gente traz aqui pra vocês, nos vídeos de temporada, vem nesses painéis. Então, quem puder assistir, quem vai estar lá no evento, dá uma conferida e quem sabe depois não pinta aqui no YouTube pra todo mundo assistir. Além dos painéis, nós temos aí sessão de autógrafo, lá na San Diego Comic Con, no estande da Boon Studios e também no estande da Power Morphicon. Lá no estande da Boon Studios, teremos a presença de Melissa Flores, Megan Camarena e atores que não foram revelados. Será que teremos aí alguma parte do elenco de Cosmic Fury aparecendo na San Diego Comic Con? Lá no estande da Power Morphicon, vários atores e atrizes de temporadas distintas, que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo pra vocês verem quem é que vai estar por lá, deixando seu autógrafo e também tirando uma foto. E aí chegamos na parte de exclusivos, que é uma parte que eu sei que a galera aqui no Mega Power Brasil gosta bastante, produtos que são exclusivos da San Diego Comic Con e que valem a pena dar uma olhadinha. Começando com o estande da Boon Studios, onde nós teremos capas variantes de edições atuais dos quadrinhos. Começando com o Marimoth Power Rangers e as Tartarugas Ninja 2, edição número 5, uma variante ilustrada por Dan Moura pelo preço de 30 dólares. Seguindo aí com duas capas variantes do Ivan Tao, uma para a Marimoth Power Rangers número 108, com o Lord Zed na capa, e outra com o Lord Draco na capa da edição número 109, ambas custando o preço aí de 15 dólares. Seguindo com a capa lindíssima aí do Jane Freezone, uma variante com a Range Slayer para Power Rangers Unlimited The Coinless Vol. 1, pelo preço de 15 dólares. O Jane Freezone também vai ter outra capa que não foi revelada também para o mesmo quadrinho, do Sem Moeda, que será uma capa em preto e branco. Talvez seja a mesma capa aí da Range Slayer, só que em preto e branco, e nós teremos essa outra dele, brilhante, aquela capa foil que os colecionadores adoram. Mas se você é daqueles que, como eu, adora um Funko, vai ter um exclusivo lá no stand da empresa, que é uma nova versão da Rita Repulsa de Marimoth Power Rangers. E como eu comentei com vocês, pelo fato de se tratar de um produto exclusivo, é muito provável que seja extremamente limitado. Então se você está no evento, faça a questão de dar uma passadinha lá no stand da Funko para adquirir a Rita Repulsa. Especializada em produtos vintage e nostálgicos, a Super 7 também vai marcar presença na San Diego Comic Con 2023 com vários produtos de Marimoth Power Rangers. Começando, galera, com a versão de 22cm do Dragão Zord pintado em dourado e preto. Também temos os 5 Rangers principais de Marimoth Power Rangers na linha Reaction, só que dessa vez com embalagens que remetem às embalagens originais da Bandai lá dos anos 90. E teremos também duas camisas exclusivas, uma do Dragão Zord e outra do Ranger Branco. Infelizmente não foi divulgado nenhum preço desses produtos, nem a quantidade que estará disponível no evento. E para finalizar, até a data de gravação desse vídeo, porque podem aparecer mais novidades, e por isso a gente sugere vocês acompanharem o MegapowerBrasil.com, que é o nosso site, teremos o stand da Symbiote Studios, que é uma empresa que é especializada em pelúcias. E nós teremos aí um exclusivo de Marimoth Power Rangers, que é o Zord do Ranger Vermelho, que é o Terenossauro, que vai ganhar uma pelúcia muito bonitinha, custando US$29,99, e serão apenas 300 unidades para todos os dias da San Diego Comic Con. Então se você vai para o evento, corre logo nesse stand e garante a sua pelúcia. São essas novidades, por enquanto pode surgir mais coisa, então fiquem ligados aqui no Megapower Brasil. E se você ficou até o último minuto do vídeo, coloca aí três raios para eu saber que você ficou até o último segundo. Não esquece, é claro, de seguir o Megapower Brasil em todas as redes sociais, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E é claro, fica o convite para conhecer o nosso Apoia-se e também o Botão Seja Membro. O Apoia-se é uma plataforma separada do YouTube e o Seja Membro é aqui mesmo, mas as duas têm basicamente a mesma função. Se você quer ajudar a gente, além de um like, além de um comentário, além de um compartilhamento, você pode ajudar com valor financeiro. Isso, galera, ajuda muito a gente no fim do mês, porque o Megapower Brasil é o nosso trabalho. A gente vive de falar de Power Rangers, então você ajuda a turbinar os vídeos, melhorar a qualidade do que é postado por aqui, a frequência também, dentre outras coisas. E fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama e todo esse squad massa que está aparecendo aqui na tela. Galera, nos vemos muito em breve, e que o poder o proteja. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.